Não é segredo pra ninguém que os tônicos capilares venham cada dia ganhando mais força quando o assunto é crescimento e fortalecimento capilar. Então hoje eu vim ensinar pra vocês um tônico muito simples, mas muito eficaz pra ajudar no crescimento, no fortalecimento, na estimulação do couro cabeludo. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, aproveita e clica no gostei pra me ajudar, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, e também me segue lá no Instagram que é arroba serriquilaschilank que por lá eu ando postando vários videozinhos com várias dicas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então sem mais delongas, bora lá! Então pra essa receita você vai precisar só de 3 ingredientes que são muito simples e muito fáceis de ser encontrado. O primeiro é o alecrim. O alecrim ele é um ótimo adstringente, ele é ótimo pra ajudar na revitalização do fio, ou seja, ele diminui a opacidade do seu cabelo e entrega mais brilho pra você, pros seus fios. Então ele fica com o cabelo muito mais brilhoso, muito mais nutrido. Além disso, ele ajuda também na questão da oleosidade do fio. Então se você tem um cabelo muito oleoso, um cabelo liso, pode usar esse tônico que não tem nenhum problema. Na verdade ele vai ajudar também no controle da oleosidade do seu cabelo. O segundo componente é o hibisco. O hibisco tem um alto poder de concentração de vitamina C, que ajuda na produção do colágeno, então seus cabelos vão ficar muito mais fortes, muito mais saudáveis. E além disso ele ajuda também na questão da quebra do cabelo. O hibisco, pras pessoas que são louras, talvez manche o cabelo. Então o indicado é você fazer um teste de mecha antes pra ver se vai manchar seu cabelo ou não. E o último componente é a noz moscada, que é a nossa estrela de hoje. A noz moscada além de ser ótima no meio da culinária, também é ótima pro nosso couro cabeludo, porque ajuda a manter a saúde do nosso fio. Ajuda também na eliminação da caspa, no fortalecimento do fio e no crescimento. Então se você sofre com caspa, com seborréa, ou até mesmo com acúmulo de produto, que muitas vezes a gente acaba usando muito produto, nosso couro cabeludo tende a ficar com muito acúmulo e isso acaba tendo aquela famosa falsa caspa. Então a noz moscada vai fazer uma limpeza mais gentil no seu couro cabeludo, diminuindo, eliminando a caspa. Pra as pessoas que estão grávidas, o indicado não é usar esse produto pra não prejudicar o bebê de vocês. Lembrando que se você sentir qualquer coceira ou irritação no seu couro cabeludo, após o uso desse tônico, suspenda o uso imediatamente. Bom gente, já falei pra vocês as propriedades de cada um dos ingredientes, já falei também as contraindicações, então agora eu vou falar pra vocês como é que vai fazer esse tônico capilar. Bom, pra fazer o tônico caseiro é muito simples, você só vai precisar de uma panela, um copo d'água e também os nossos ingredientes. Eu coloco no olhamento mesmo uma quantidade do alecrim, uma quantidade do hibisco e coloco meio pedaço da noz moscada. Depois disso eu levo o fogo, espero ferver, quando tá fervendo eu desligo, espero esfriar e aí eu coloco no recipiente. Como eu não tenho um recipiente pra tônico mesmo, eu coloquei num potinho de creme que eu tinha aqui, que ele é uma embalagem reciclável, que é uma embalagem de vidro. Então eu guardei nessa embalagem. Mas você, se tiver uma embalagemzinha de tônico que você tenha comprado, você pode colocar que fica muito fácil na hora da aplicação no couro cabeludo. Já na hora da aplicação, o indicado é aplicar com cabelo sujo. Então se eu vou lavar meu cabelo hoje, eu pego esse tônico, faço ele e aplico no meu couro cabeludo, ainda com cabelo sujo. Depois eu espero por 15 minutos. Nisso eu vou massageando, eu massageio por 3 minutos. E depois eu abafo, boto um saquinho plástico e espero por 15 minutos agindo no meu cabelo. Depois disso eu lavo, normalmente eu aplico shampoo, máscara e condicionador normalmente. O indicado para você lavar esse produto é intercalando duas vezes na semana. Um exemplo, se eu lavo meu cabelo duas vezes na semana, uma vez na semana eu vou usar o tônico e na segunda lavagem eu já não vou usar o tônico. E nisso eu vou sempre intercalando. Se você quiser guardar o produto, você pode guardar por até uma semana com ele na geladeira. No meu caso, eu não gosto de guardar. Então eu tento sempre fazer uma quantidade que eu perceba que dá para o meu couro cabeludo num momento, no dia. Depois do que sobrar, que normalmente sobra bem pouquinho, aí eu descarto. Eu não uso mais porque eu não gosto. Eu acho que, sei lá, eu acho que o componente não fica mais forte, sabe? O ativo não fica mais forte. Mas se você aí quiser guardar na geladeira, não tem problema. Você pode guardar na geladeira por até uma semana. Mas é claro que esse tônico aqui, tanto esse quanto os outros tônicos que vocês veem por aí, ele não faz milagre. Se você não usar o recomendado certinho ali, ele não vai ajudar em nada no seu cabelo. Porque eu também sou uma dessas assim. Eu começo a usar um tônico, começo a fazer, começo a sentir o resultado. Depois eu vou e paro. Eu esqueço de usar, eu acabo parando mesmo de usar. Acho um outro melhor, aí uso um outro. E nisso acaba que a gente não vê tanto resultado assim, porque a gente sempre para no meio do caminho. Então certo mesmo é você tentar manter o segmento para você ver o resultado no seu cabelo. Então foi esse nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!